Precisamos falar sobre Mick Schumacher, então já deixa o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, que é dele que vamos falar hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. No vídeo dessa semana eu vou falar um pouco sobre Mick Schumacher, piloto que teve um começo de temporada não muito bom aí na Fórmula 1. E aí eu já levanto o questionamento, será que já dá pra cravar que Mick Schumacher deu errado na categoria? Bom, eu acho que não. Eu vou fazer uma leve defesa ao garoto aqui. O Mick Schumacher é um cara que sofre bastante, um pouco, pelo peso do sobrenome, ainda mais por você estar sempre associando ele com o pai, e é algo que as pessoas nunca vão desassociar. Sempre que tem essa questão do sobrenome é sempre um peso grande pros pilotos, especialmente quando eles chegam no palco como da Fórmula 1. Então, se a gente pensar, foi assim com os filhos, o David Brabham, por exemplo, foi assim com o Nelson Piquet, foi assim com o Bruno Senna. Enfim, sempre cria-se uma expectativa. Então, a partir do momento que as pessoas têm um afeto, o Mick Schumacher é um cara muito querido, as pessoas vão também criar uma certa expectativa de que o Mick possa surpreender no desempenho dele, possa correr num nível de quem sabe de ser campeão do mundo. E eu acho que isso é algo muito errado, porque em nenhum momento da carreira do Mick Schumacher eu acho que ele deu qualquer indicativo de que ele era um piloto com capacidade pra brigar por títulos mundiais ou coisa parecida, apesar de ter feito uma carreira bem sólida nas categorias de base. Acho que a gente tem que fazer a defesa dele por aí. Segundo ponto que, assim, o começo do Mick Schumacher na Fórmula 1 é bem ruim, né? Mas a gente tem que levar em consideração os conteúdos que ele foi colocado, né? Primeiro, de chegar numa Haas completamente destruída, uma Haas que teve que se vender por dinheiro pra ter o Nikita Mazepin ao lado dele. Então, é uma equipe ali com um orçamento limitadíssimo e tendo dois pilotos novatos, sem experiência alguma de tentar tirar qualquer coisa daquele carro, né? E ficou provado na Fórmula 1, muitas vezes por A mais B, que você colocar dois pilotos novos, né? Pilotos com pouca experiência na mesma equipe é uma receita pra desastre e foi exatamente isso que aconteceu na Haas do ano passado, que era um carro também que tinha suas limitações do quanto poderia evoluir, né? E, ao mesmo tempo, isso acabou atrapalhando o Mick, que não teve lá grandes performances. Acho que o grande destaque dele no ano passado foi o GP da Hungria e tudo mais. E, enfim, fora isso, uma temporada muito complicada, de evolução muito complicada, de um carro que não saia do lugar e também de um Mick muito errático, né? O Mick bateu mais vezes até que o Mazepin, apesar de ser constantemente mais rápido que ele, foi um ano muito complicado. E aí, a partir do momento que o Mick chega pra 2022, agora numa Haas diferente, uma Haas que tem o potencial pra buscar mais coisas, uma Haas onde ele não tem mais uma Haas do lado dele, agora ele vai ter um companheiro diferente, um cara experiente, como o caso do Kevin Magnussen, é um contexto completamente diferente. É como se ele tivesse que reestrear na Fórmula 1, basicamente, ao lado de um piloto novo. Ele tem uma chance de reestrear na Fórmula 1 e descartar tudo aquilo que ele fez em 2021. Então, por isso que eu acho que ele merece uma segunda chance, digamos assim, da gente poder prestar atenção em como o desempenho dele pode melhorar ao longo dessa temporada, já que ele vai ter essa segunda chance, basicamente, de estrear. É importante também a gente lembrar, né? Se a gente pensar na carreira do Mick Schumacher, no geral, ele sempre foi um piloto de evolução muito lenta na carreira, né? Então, se a gente lembrar, por exemplo, o Mick Schumacher era um cara que ele foi ganhar a Fórmula 4, na verdade, ele nem ganhou a Fórmula 4 do mundo, ele foi vice-campeão em 2016, no segundo ano dele de categoria. Quando ele ganha a Fórmula 3 Europeia em 2018, também foi no segundo ano de categoria. Quando ele ganha a Fórmula 2 em 2020, também foi no segundo ano de categoria. Então, é um piloto que ele tem essa característica, dele ter uma evolução mais lenta, né? De ele pegar o jeito das coisas e tudo mais. Então, o início dele, nas todas as categorias que ele passou, foi bastante torpuloso. E na Fórmula 1, que é a mais difícil de todas, não está sendo muito diferente, né? E acho que a gente se acostumou muito com pilotos novatos estrelas, né? Com caras que chegaram muito bem, impressionando, como foi o caso do Charles Leclerc, o próprio caso do Verstappen, alguns anos atrás, o caso do Landon Norris. Eu acho que esses caras deram a impressão muito errada daquilo que a gente pode esperar de um piloto novato. Claro, o desempenho, talvez, do Mick hoje seja abaixo até do que a gente espera. Tem andado muito mal, mas eu acho que ele tem uma margem ainda para melhorar e ser um pouco melhor do que isso. Acho que, na verdade, o esquema é mais ou menos controlar as expectativas sobre o que ele pode ser, né? Acho que o Mick Schumacher nunca teve o perfil e o talento para ser um piloto campeão do mundo ou coisa parecida. Eu acho que nem de chegar na Ferrari, né? Que é algo que as pessoas fantasiam muito e seria muito legal realmente se acontecesse um dia. Mas eu acho que ele não tem esse nível. Acho que ele é um piloto para se manter no grid da categoria mesmo e tentar um brilhareco aqui, ali. Próxima etapa da Fórmula 1, o GP da Austrália. O Mick tem a oportunidade, quem sabe, somar os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Coisa que agora ele tem um carro digno o suficiente para fazer e o companheiro de equipe dele, o Kevin Magnussen, já está fazendo. Então é isso aí, galera. Quero agradecer a vocês pela audiência de hoje. Não se esqueça de acompanhar o Grande Prêmio, tanto o site quanto o nosso canal no YouTube, durante todo o fim de semana aí do GP da Austrália, corrida de madrugada. Vamos ter briefings de madrugada. Uma cobertura muito especial para tudo o que for acontecer lá na Terra, na The Land of Down Under, nesse fim de semana. Então é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, de comentar e deixar o seu like também. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí